Música Vai, Ramon! Você sabe o que é bioimpedância? Bioimpedância é o exame que avalia com alta precisão a composição corporal. É prático, rápido e eficaz. Vamos conferir o diagnóstico do Ramon realizado pela Marcela. Bom, meu nome é Marcela Colombo, eu sou farmacêutica e hoje nós estamos aqui no consultório do doutor Rodolfo Ferrari realizando o exame de bioimpedância do Ramon. Música Aqui tá seu peso, 97,1, né, tá aumentado. E aqui ele te dá massa de gordura por segmento. Nos braços tá considerado aumentado, tá com 3,4 quilos. Nas pernas também tá aumentado, tá com 4,9 e 5 quilos. E no tronco também tá aumentado, tá com 21,5 quilos. Como observamos, os exames estavam bem alterados. É, mas foi por meio deles que os profissionais da saúde determinaram o treinamento do Ramon, que partiu pra academia. Música Olá pessoal, eu sou o personal Bruno Caixeta, formado pela Universidade Federal de Bernandes, especializado em obesidade e emagrecimento. Através do primeiro contato que eu tive com a TV Vitoriosa, e a primeira anamnese com o Ramon, é, o primeiro bate-papo, ele me falou que ele era, estava sedentário e tinha um probleminha no joelho. Colhemos uma biopedância. Com a avaliação da biopedância, percebemos que o Ramon tava com um percentual de gordura acima do desejado e com uma massa magra muito abaixo. Eu busquei trazer o Ramon pra sala de musculação pra gente conseguir fazer um fortalecimento global. Música Igual a gente trabalhou doação, agora a gente vai trabalhar o musculpe peitoral. Agonista e antagonista, pra aumentar o gasto de calorias do Ramon. Música Ele vai correr até o meio da sala, fazer um afunso, um agachamento unilateral e voltar de costas, tá? Alternando as pernas, tá? Vamos lá. Música Então, já tem mais ou menos uma semana, mais ou menos uns 10 dias que eu venho acompanhar o Ramon. Então, sim. Algumas estabilizações, alguns fortalecimentos já vêm acontecidos. O que eu bolei hoje foi um circuito funcional voltado pra fortalecimento e musculação. A primeira etapa tá bastante puxada. Eu senti muito desses dias pra cá, esse primeiro mês, houve alguns desmaios, mas eu acho que eu vou... Eu tô motivado, tô bastante motivado. E eu acho que vou atingir o objetivo. Isso aqui é a prancha de aumento. O que acontece? O Ramon tá estabilizando, o que ele tá no bar? Calma, né? O Ramon desmaiou, mas não desistiu. Que bom, né? O treinamento adequado é essencial. E é isso que nós vamos ver no próximo episódio. Vai, Ramon!